Muito boa noite a todos que estão acompanhando a Lagoa TV. Eu sou o jornalista Voltaire Santos e com a edição do Luciano Santos nós estamos no ar com mais um programa na noite desta segunda-feira. Hoje nós vamos propor uma interativa com vocês, principalmente as 18 mil pessoas que acompanham a Lagoa TV. Nós estamos estreando um novo quadro aqui no meu programa na Lagoa TV, que é o quadro chamado Personagens de Tapes. E por isso, dentro desse quadro Personagens de Tapes, quem vai escolher quem vai sentar nesta poltrona ou quem será o meu entrevistado aqui na Lagoa TV é você. De forma amplamente democrática, você vai colocar nos comentários desta publicação no Facebook quem deve ser os entrevistados. Então, o seguinte, nós já entrevistamos o Cascudo, já entrevistamos uma série de empreendedores aqui na cidade. E você vai nos ajudar agora a colocar quem são os personagens de Tapes que devem ser destacados na sua edição e que tenham muitas histórias bacanas para dividir e compartilhar conosco. Portanto, do resultado desse vídeo, a gente vai preparar o programa de quinta-feira, eu e o Luciano Santos. Você pode colocar aí embaixo, Paulo Martins, se você acha que ele é um personagem, pode colocar. Enfim, tem diversos personagens. Clauni Garcia, demais personagens, você pode colocar aqui nos comentários. Que a gente vai atrás, vai fazer a entrevista e na quinta-feira coloco o resultado para vocês. É a pauta construída de forma democrática, interativa e participativa aqui na Lagoa TV. Nesse novo formato que agora o Lagoa Mais vai se dedicar justamente para contar histórias da população. Tá certo? Grande abraço a todos e uma boa noite. Nas lojas única você encontra todos os estilos em uma só loja. Tem o estilo mais formal, mais organizado. Tem o estilo mais casual, o blusãozinho combinando com colete. E chegaram também os blusões para a meia estação. Todas as cores e variedades também teve a chegada dos moletons da Roxia, que acabaram de chegar aqui nas lojas única. Nós, das lojas única, queremos agradecer por esses 55 anos de carinho e respeito com nossos amigos clientes. Creta única! A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça, pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório, que vai funcionar diretamente no Pontal Center, prédio ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Fórum. Passe agora mesmo e marque uma consulta, anote o telefone e o WhatsApp 996778480. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo uma consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 996950725. Chegue no seu peso ideal, com saúde e boa alimentação, procure a nutricionista Letícia Almeida.